O Ernesto gostava muito da sua esposa, mas agora que ela está um pouco mais envelhecida, o Ernesto nota que parece que a mulher ficou surda, mas ele não quer dizer isso para ela, não quero ofendê-la nem magoá-la, então ele vai até o médico, em secreto, e diz para o doutor, Doutor, eu acho que a minha mulher está ficando surda, aí o médico disse, é mesmo, senhor Ernesto, traz ela aqui, ah não doutor, se eu trouxer ela aqui ela vai ficar triste, eu queria que o senhor me desse um remédio para eu pingar na água dela, para ela tomar sem saber, aí o médico disse, bom, mas antes de eu dar o remédio, faça o seguinte, senhor Ernesto, eu preciso saber o grau de surdez que ela tem, então o senhor procura ficar uns 5 metros de distância, e fala alguma coisa com ela, se ela responder, quer dizer que ela ouve bem, mas se ela não responder, se aproxima mais um metro, e repita a pergunta, se ela não responder, avance mais um metro, e pergunte outra vez, e faça assim, porque desta maneira eu vou saber qual é o grau de surdez que ela tem, ah doutor, tá bom, obrigado, aí ele voltou para casa, e está lá a esposa dele, fazendo a janta, aí ele se coloca aproximadamente a 5 metros da mulher, e diz, querida, que que nós temos para jantar, como ele não ouve a resposta, ele se aproxima mais um metro, e aí ele diz, querida, o que é que nós temos para jantar, e a mulher de costas para ele, continuava lá mexendo na panela, aí ele se aproxima mais um metro, querida, que é que nós temos para jantar, e a mulher continuava de costas, no fogão mexendo ali na frigideira, aí ele avança mais um metro, querida, o que é que nós temos para jantar, E aí a mulher vira para ele e responde, pela quarta vez Ernesto, hoje nós temos bife com cebola, quer dizer, o surdo não era a mulher, era o Ernesto, a gente costuma ver defeitos nas outras pessoas, e não enxerga os próprios defeitos, o Senhor Jesus, conhecendo como ninguém a natureza humana, diz o seguinte, preste atenção, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, A pessoa só consegue enxergar os defeitos dos outros, é a outra pessoa que não presta, é a outra pessoa que não é boa, é a outra pessoa que está errada, e a pessoa acha que está sempre certa, e que ela é perfeita, Sabe qual é a pior coisa que existe no ser humano? É a pessoa chata, que todo mundo está errado, e só ela está certa, Mas, gente, se você ultimamente tem achado, que está todo mundo errado, e que só você está certa, Abre o teu olho, tira a trave que está no teu olho, e se você tirar a trave que está no teu próprio olho, Então você vai ver direito, para poder ajudar o teu irmão a tirar o cisto que ele tem no olho, Então, não julgueis ninguém, não acuse as pessoas, porque o trabalho de acusação, já é feito muito bem por Satanás, O diabo já se assanha demais, noite e dia, para achar os nossos defeitos, Não precisa da tua ajuda, para que você acuse as outras pessoas, pelo contrário, Se você estiver vendo defeito em alguém, ore pela pessoa, mas antes de você até orar por ela, Ore primeiro por você, faça um autoexame, remova os seus próprios defeitos, E aí você poderá ajudar as outras pessoas, vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, Te agradecemos, Deus, por mais esse dia, Deus, não permita que nós venhamos a fazer juízo do outro, Às vezes julgamos sem saber da história direito, às vezes julgamos sem ouvir o outro lado, Às vezes julgamos, Senhor, sem entender de fato o que é real e o que não é, Apenas um movimento desconfiado, já elaboramos uma história enorme na nossa cabeça, E aí fazemos o julgamento, não, Senhor, não permita que esse tipo de coisa aconteça com a gente, Não deixa, Senhor, que o espírito de acusação venha nos tomar, É mais confortável para aquele que está acusando, porque ele está em um local tranquilo, de conforto, não é ele, Mas o acusado, Senhor, até ele consertar tudo que foi falado, que foi dito, Ó, Deus, tenha misericórdia, não deixe nós sermos essa pedra de tropeço, Deus, Não permita que nós venhamos a ser, Deus, esse tipo de gente que vai acusar, Sendo que nós também temos os mesmos erros, Não deixa que nós venhamos, Senhor, a sermos como os hipócritas, Hipócritas, porque é isso que Jesus diz, hipócrita, Tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão, Não deixa, Senhor, que nós venhamos a ser como hipócritas, Fala, 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 Mas nós temos um pedaço de madeira, Uma ripa nos nossos olhos, Olhamos a poeirinha no olho do outro, Mas esquecemos que nós temos um pedaço enorme de madeira nos nossos olhos, Então, Deus, Que a gente venha a conseguir, A conseguir nos libertar desse espírito de acusação, Nós não queremos, Senhor, Sermos como o diabo, Acusa, 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 fala, 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 Murmura, 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 Reclama, 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 Ninguém presta, ninguém é boa, Ninguém nesse mundo é honesto, Ninguém nesse mundo presta, Ninguém nesse mundo é fiel a Deus, Mas eu sou o bom, eu sou o melhor, Eu faço as coisas que eu acho que tem que ser feito, Não, Deus, nós não queremos ter esse espírito egocêntrico dentro de nós, Retira, Senhor, toda essa máscara da hipocrisia, E faz de nós pessoas íntegras e sinceras, Que buscam a Deus em espírito e em verdade, E que ao invés de acusar o irmão, Nós vamos estender a mão para ajudá-lo, Em nome de Jesus, Senhor, Amém.